Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do Cristo do Dia e o vídeo de hoje é muito especial que eu vim trazer uma mensagem pra você. Agora é fim de ano, é tempo de refletir na vida, é tempo de colocar tudo assim com calma, os planos pro futuro e ver o que aconteceu em 2016. Então hoje eu vim trazer um convite e uma palavra pra vocês. Eu sou Cris Ribeiro e esse é o meu canal Cris Ribeiro TV. Se é a primeira vez que você tá aqui, clica aqui no botão aqui embaixo que tá vermelho, é porque você ainda não se inscreveu no canal, então se inscreve porque a gente tá vendo Cris todo dia e tem muito vídeo bom e muita dica legal pra você assistir depois que você terminar esse vídeo. Vamos aproveitar essa época de fim de ano que todo mundo para um pouco ou para alguns minutos ou algumas horas desse fim de ano pra refletir na vida, pra refletir no ano que passou, se foi um ano triste, se foi um ano alegre, se aconteceu conquistas na sua vida ou se aconteceram lutas e vamos aproveitar essa época pra melhorar pro ano que vem. Se foi legal, jóia, vamos crescer mais ainda. Ou se foi um ano triste, um ano de amargura, um ano de muitas lutas, vamos analisar o que aconteceu esse ano pra gente mudar pro ano que vem. E uma das coisas que mais voltou na nossa vida, minha e da minha família, foi essa busca e essa vontade de conhecer mais a palavra de Deus e ter Deus mesmo, de verdade, presente nas nossas vidas. Isso nos ajudou em todas as áreas, todas. Desde a área emocional da nossa mente, até mesmo na área empresas, na nossa casa, no nosso dia a dia, até mesmo no nosso agir, no nosso falar, em tudo. porque quando você tem Jesus e tem Deus dentro de você, de verdade, da presença dEle, você não consegue fazer absolutamente nada sem ter o respaldo dEle. Tudo que você coloca, ai Deus, olha, eu preciso hoje tomar uma decisão importante na minha vida, me ajude. Então assim, esse conversar com Deus, esse ter assim, esse tete a tete com Deus, é muito legal e ajuda muito a você mudar. Por mais que você esteja passando por lutas, eu já falei aqui em vários vídeos dos meus testemunhos e dos quadros de visor de água sobre isso, mas cada dia que passa é mais real na minha vida. É isso. Tudo que eu faço, eu falo com Deus e ela fica mais fácil, mesmo tendo as lutas sendo pesadas. Então vamos aproveitar esse ano e eu vim aqui pra falar pra vocês essa minha experiência, aproveitar pra recomendar pra vocês uma coisa muito legal que vai acontecer em Ponta Graça essa semana. Começa quinta-feira, agora é dia 8. Está vindo aqui pra nossa cidade de Ponta Graça o pastor Randy Clark. Ele é um americano e ele vai vir com uma equipe de 110 pessoas de fora do país, gente. Então assim, tem gente do mundo inteiro pra vir assistir o seminário, vai ter escola de milagres e vai ter uma cruzada lá na praça na União Tal. Depois eu vou deixar todas as informações aqui no box de informações, tudo certinho pra vocês, tá? Então assim, Randy Clark, pra você que não conhece, ele é um homem de Deus muito, muito, muito usado. Ele tem uma opção, assim, uma opção poderosa que Deus passou pra ele, a ascensão, e ele é muito usado por Deus. Deus cura através da vida dele pessoas enfermas, tanto fisicamente como mentalmente. Ele é muito usado, ele tem, assim, um dom tremendo. E ele vai dar um seminário, uma escola de milagres que vai ter na quinta, sexta e sábado de manhã. Então não importa se você vai à igreja, não importa a tua religião, não importa nada. Se você quer mudar de vida, se você quer, ah, não, eu não aguento mais ser assim, eu não aguento mais essa realidade da minha vida, eu quero mudar. Então vai, vai lá, faça a sua inscrição, custa, gente, 50 reais a inscrição. São quatro aulas e mais a cruzada na praça. No sábado à noite, o pastor Nelson, que é o pastor da nossa igreja, que tá organizando esse evento, ele tá esperando mais ou menos 15 mil a 20 mil pessoas na praça. Então, assim, vai ser uma revolução aqui na nossa cidade, vai rolar muitos milagres. As pessoas tiram os enfermos dos hospitais e levam até ele. Tem vários relatos aqui, eu vou deixar aqui linkado alguns vídeos que eu já assisti, de relatos dele curando aleijados, curando pessoas cegas, curando pessoas surdas, as pessoas sendo transformadas de verdade através dele, porque ele não faz nada, nem a gente não faz nada, é Deus que usa ele. Então, assim, se você quer uma mudança de vida, se você conhece alguém que tá muito doente, alguém que, o médico falou, ó, não tem cura, não tem tantos meses de vida e acabou, viu? Deus faz o impossível. Se você crê, se você tem fé, Deus faz o impossível. Então, assim, eu recomendo muito pra vocês, pra vocês irem, façam a escola de milagres, você que quer mudar, você que tem vontade de crescer mais na palavra de Deus, e crescer mais, assim, com essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus. O site é igreja.com.br, você pode fazer a inscrição pelo site, e pode pagar no cartão de crédito, vai vir lá só em janeiro pra você atafar tudo. Então, assim, não tem desculpa pra você não participar. Tanto na escola de milagres, quanto a cruzada lá na praça. E no domingo vai ter três horários de culto, de manhã, de tarde e à noite, pra você escolher um deles, pra você levar todos os seus familiares. Seja eles da igreja ou não, seja eles doentes fisicamente ou não. Todo mundo precisa de um milagre, não é verdade? Todo mundo, ninguém fala, ah, não, eu sou perfeita, eu sou um, nossa, eu, minha vida é maravilhosa, não preciso de nada. Sempre que você vai ter alguma luta que está passando, alguma coisa que você, algum problema que você quer resolver, não importa o problema financeiro, é de saúde, é mental, o que for. Mais informações, você pode deixar os comentários aqui embaixo, ou me chamar pelo Facebook, me acessa aqui todas as minhas redes sociais. Se você quiser falar comigo por mensagem, no inbox, me chama, que eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês, mas vai estar todas as informações aqui no box de informações. Então, se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui na minha cara pra você se inscrever, assiste os outros vídeos que tá super legal, o nosso curso todo dia, e clica aqui no último vídeo que o YouTube selecionou aqui pra você assistir também, tá bom? É isso, espero muito que vocês tenham gostado, super beijo, e eu vejo vocês lá, quinta-feira, sexta, sábado e domingo.